Dentro de mim Vive um anjo Que é a alegria do meu amor Vida da minha vida Imagem, semelhança do Criador Seu corpo pequeno Feito semente Cresce na batida do meu coração É o amor de Deus Tomando forma de gente É o milagre da vida E da criação Dentro de mim Vive um anjo Que é a alegria do meu amor Vida da minha vida Imagem, semelhança do Criador Ele fala comigo Ele fala comigo Dos meus sonhos E faz bagunça No meu corpo Brinca com as minhas emoções E mexe com a minha cabeça Estou aprendendo a ser mãe Estou aprendendo a ser mãe Ele escuta o meu canto Minhas cantigas de mina E quando ele vir meu sorriso E quando ele vir meu sorriso Vida da minha vida Imagem, semelhança do Criador Minhas cantigas do Criador E quando ele vir meu sorriso Swear, you hit me like a vision I, I, I wasn't expecting But who am I to tell fate Where it's supposed to go with it Don't you blink, you might miss it See, we got a right to just love it Or leave it, you find it, and keep it Cause it ain't everyday you get the chance to say Oh, this is how it starts Lightning strikes the heart It goes off like a gun Brighter than the sun Oh, we could be the stars Falling from the sky Shining how we want Brighter than the sun I've never seen it I found this love I'm gonna feed it You better believe I'm gonna treat it Better than anything I've ever had Cause you're so damn beautiful Read it It's signed and delivered, let's steal it Boy, we go together like peanuts and petties Molly and reggae And everybody needs to get a chance to say Oh, this is how it starts Lightning strikes the heart It goes off like a gun Brighter than the sun Oh, we could be the stars Falling from the sky Shining how we want Brighter than the sun Everything is like a whiteout Cause we shake it, shake it, shine down Even when the wind lights out But I can see it blow Got my head up in the rafters Got me happy ever after Never felt this way before Ain't felt this way before I swear you hit me like a vision I, 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 I wasn't expecting But who am I too tough Fullyấn Knys Lock me up in the launcia